E agora, nós destacamos ontem aqui o badminton, hoje o judô, e agora vamos para o handebol. Juliano Ramos, que é o técnico do Kaique Balduino Barbosa de Deus, ele que tem um instituto fabuloso que move a inclusão social no esporte, na prática do handebol, também participa desse momento e tem uma mensagem sobre o que está vivendo também o handebol do estado do Piauí com essa pandemia do coronavírus. Na tela. Bom dia, meu amigo Alberto Henrique e Cidade Verde Esporte. Tudo bem? A Federação de Handebol do estado do Piauí e a Associação Beneficentia do Rio de Janeiro Esporte Público nós suspendemos temporariamente todas as atividades de handebol, todos os trabalhos de base das escolinhas, toda a competição, trabalho universitário, trabalho com adulto, todos os treinos e competições estão suspensas devido a essa pandemia. Quero desejar a todos que Deus possa nos abençoar, a todas as pessoas do mundo, do Brasil e do Piauí agora, que Deus possa nos proteger e a gente possa estar fazendo nossa parte tendo isolamento social, tá bom? Um abraço a todos e que Deus nos abençoe. Tchau!